E agora vamos voltar a falar sobre a sétima amostra Unifev. Milhares de estudantes passaram pela cidade universitária para tirar dúvidas sobre as graduações oferecidas pela instituição. Nossa equipe esteve lá hoje de manhã e acompanhou tudo como foi a movimentação. Cada espaço da cidade universitária da Unifev foi concorrido por jovens de várias cidades com apenas um objetivo, escolher o caminho profissional. O segundo dia da sétima amostra Unifev contou com a presença de mais de duas mil pessoas. Segundo a comissão organizadora, estudantes de outros estados como Goiás estiveram presentes. E a amostra ofereceu uma gama de opções de cursos que estão disponíveis no Centro Universitário de Votoporanga. Opções como pedagogia e letras foram apresentadas. Neste espaço, os cursos tecnológicos chamaram a atenção. Entre eles, fabricação mecânica e gestão ambiental. Os cursos tecnológicos são cursos de curta duração e formação rápida para o mercado de trabalho. São cursos superiores. Às vezes há uma confusão entre curso tecnológico e curso técnico. Os cursos tecnológicos são cursos superiores de graduação. Uma faculdade normal, como o aluno quer entender. E nós temos diversas áreas. Na área de produção, na área de gestão, na área de gastronomia, na área de multimídia. Então são cursos extremamente rápidos e de formação direta para o mercado de trabalho. E é um mercado de trabalho em extrema expansão. No espaço de fabricação mecânica, os visitantes puderam conhecer esse carro elétrico fabricado pelos próprios alunos. A explicação sobre o funcionamento foi feita por eles mesmos e chamou a atenção. Foi feito com o motor de ventoinha de carro mesmo, a bateria de carro. E funciona assim. Aqui é o acelerador. Ele acelera normal. A velocidade máxima é 10 km por hora. Você soltou o acelerador Libreca. Aqui é o comando dele. Aqui você liga e desliga o carrinho. E aqui ele vai para frente e aqui para trás. A mostra se aproveitou para acompanhar. Sim, gostei muito disso aqui. Interessante o curso, o projeto. Achei demais. E tem um interesse na área também. Tem interessante a área. Para a gerente acadêmica da Unifev, aparecida a Oc, a sétima amostra já é considerada um grande sucesso, que superou todas as expectativas. Foi uma expectativa superada. A gente está muito feliz. Deu certo. A sétima amostra Unifev foi um sucesso total. Hoje, já quase concluindo o evento, a gente conclui que foi ótimo. Foi sucesso total. Nós recebemos hoje somente cerca de 2 mil pessoas, 2 mil alunos de toda a região. E realmente a gente considera um evento com sucesso total.